Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares e índices para a semana de 22 de maio de 2017. Iniciando pelo USA500, que é o SP500, a última análise, a análise da semana passada, nós identificamos já um nível de divergência, isso no gráfico diário, o mercado fez um novo topo, e o índice de força RSI não conseguiu fazer um novo topo. A sugestão, a probabilidade maior era do movimento de queda, ocorreu durante os primeiros dias da semana, e quinta e sexta-feira o mercado fez uma correção. Vamos colocar o gráfico de 4 horas, e no gráfico de 4 horas nós podemos observar que o mercado testando o nível de 61%, aqui nós temos níveis, uma região importante de resistência, onde nós podemos observar que o mercado, nesse nível de resistência, ele foi testado, aqui foi o nível de resistência que ele lateralizou durante um bom tempo, aqui já transformou no sul, virou um suporte, e aqui pode ser a parada desse movimento de correção, de manipulação por parte dos vendedores, mostrando que o mercado, tentando mostrar que o mercado tem força de subir, mas na verdade eles estão querendo vender um preço mais caro. Então, mantenho a expectativa para a próxima semana, de uma correção desse movimento de alta, então a continuidade, gráfico diário, vou só tirar o fibra aqui para não pulem muito, então a continuidade desse movimento de correção. O índice do dólar rompeu os níveis que nós traçamos, esses dois níveis de suporte, foi rompido, e agora nós podemos traçar em níveis importantes de suporte do preço. Esse é um primeiro nível, aqui nós temos um segundo nível, e nós podemos traçar aqui, uma tentativa de um canal, onde o mercado, ele fez uma primeira parada, de tentativa de correção, uma segunda parada, aqui fez um nível de parada, e onde nós podemos então, neste nível aí, ter alguma oportunidade, para quem trabalha no intraday, de correção do preço. O EURSD, o EURSD está dentro ainda dos níveis de possível reversão, desse padrão bate, do morcego, é onde nós vamos ter uma bela de uma correção, primeiro nível nesse, primeira correção, nesse nível, vamos já deixar traçado aqui, esse é o nosso primeiro alvo, importante, aqui um segundo nível, importante, ok? Então, repetindo o que eu falei na análise da semana passada, essa região é um nível importante, onde nós vamos observar, através da formação do preço, uma parada, uma fraqueza, essa força comprador, um giro do mercado, e o mercado faz um movimento contrário, entre os vendedores, e onde nós temos a oportunidade de pegar fortes movimentos de correção, desse último movimento, de padrão harmônico. vamos manter aqui algumas, colocar uma seta, é claro, que nesses níveis, a probabilidade é alta de uma reversão de mercado, mas nós temos que aguardar uma sinalização do preço, por exemplo, no pregão de quinta-feira, nós tivemos esse forte candle, mostrando a entrada de vendedores, porém, nós não tivemos o rompimento da sua mínima. Então, uma possível tentativa, ainda o último suspiro por parte dos compradores, e o mercado, após isso, formando aí, um candle de rejeição, de continuidade de alto, um pin bar, e aí sim, sinalizando, com um volume, interessante, sinalizando um giro do mercado. A Audio SD, a Audio SD rompeu esses níveis de suporte, o mercado fez um forte movimento, e fazendo nessa última semana, uma correção. Aqui nós temos essa LTB traçada, que aqui vai ser um nível de resistência importante, vamos ver aqui, o nível de retração que ele está tocando, olha que interessante, nível de 61%, Então, nós podemos buscar aí, na próxima semana, uma possível correção, vamos deixar aqui uma seta, do Audio SD. É claro que o mercado, abrindo e rompendo esses níveis com força, não tem lógica, não vai ter nexo, essa correção nesse nível, ele pode buscar outros níveis para fazer uma correção, mas o movimento é de baixa, o que está predominando é força vendedora, nós temos candle, que sinaliza isso, força vendedora, e correções, o mercado não cai nem a reta, e fazendo correções, então aqui pode ser um nível interessante para a continuidade desse movimento. O GBPUSD, ainda em rumo, rumo ao nível de giro do mercado, para finalizar esse bate, esse padrão harmônico, já há tempo nós falamos desse movimento, buscando esse movimento de alta, que nós temos compradores predominando, nós podemos ver através desse candle, mostrando força compradora, o mercado ascendente, fazendo novos fundos ascendentes, topos ascendentes, mostrando então, uma continuidade da força compradora, e nesse nível, nós vamos ficar atentos, buscando reversão, para esse padrão harmônico. O SDCAD, o SDCAD, que nós tivemos o SDCAD, trabalhando em um canal, que nós desenhamos, e na última semana, o mercado fez, acabou fazendo quase um triângulo, uma congestão, onde o preço foi esconvergindo, quatro horas nós podemos observar, e o que foi falado, o rompimento, o rompimento, para um dos lados, sinalizaria um belo de um movimento, gráfico diário, nós poderíamos ter uma continuidade, do movimento de alta, caso rompesse, ou rompendo, para baixo esse nível, um movimento de baixo, podendo vir testar, esse nível de suporte, da parte inferior do canal, então o mercado rompeu, quatro horas, que foi mostrado, que foi plotado, esses níveis de suporte e resistência, formando um triângulo, e o rompimento dele, sinalizaria aí, então uma bela de uma entrada, para um movimento de baixo. O ouro, o ouro nós deixamos a setinha, quem assistiu a análise, da semana passada, nós temos aí, essa sinalização, a expectativa, era de alta do ouro, ele cumpriu, esse nível, e aí nós temos agora, esses níveis, importantes de resistência, que o mercado agora, tem que romper, mas mantemos aí, a expectativa, de alta para o ouro. O dólar versus o real, o SDBRL, na nossa plataforma, nós temos esse padrão, que acabei desenhando, identificando um baixo também, e nós temos esses níveis, que vai convergir, com quase 4, 4.0, 3.9, o preço do, do SDBRL, do dólar, versus o real, e aí nós temos, então, nessa semana, através das questões políticas, nós estamos tendo no Brasil, uma forte entrada, por parte dos compradores, a continuidade se movimenta aí, nós podemos ter, essa estrutura formada, do um bate, e por último, o BRAS50, o mini índice da Bovespa, nós tivemos a formação, do bate, na última semana, foi identificado, o preço próximo, a essa região, foi o que eu falei, no vídeo anterior, o ideal é que ele estivesse, dentro desse nível, mas nós já tivemos, uma sinalização, de candles mais fracos, com quase doji, sombra superior, depois nós tivemos, um pequeno corpo, com sombras inferiores, e superiores, e um candle, de baixa, e aí nós tivemos, uma abertura, com forte gap, de baixa, claro que nós tivemos, questões políticas, acontecendo no Brasil, que contribuiu para isso, mas o preço, ele acabou revertendo, nesse nível, de finalização, dos padrões harmônicos, espero que você tenha gostado, da nossa análise, fique à vontade, para entrar em contato, tirar suas dúvidas, não deixe de visitar, nosso site, unitrader.pro.br, onde nós temos, bastante conteúdo, sobre o mercado financeiro, um forte abraço, e até a nossa próxima análise.